E aí galera, salve aí pra vocês, tudo tranquilo? Bem-vindos aí ao canal, e dessa vez eu tô aqui no MS2, trazendo aí o lançamento do Beppelbooy Cittar, do pack do RKC, que saiu aí recentemente, a versão que eu tô aqui é a versão com motor dianteiro no chassi Agrale MA17.0 e a gente vai tá dando um rolê aí, mentira, a gente vai tá fazendo uma linha, a linha 015 aqui no mapa Minas Vale Urbano, só a versão 1.2. Então tá aí, já troquei as rodas né, tirei o anjo da guarda né, porque isso aí enche o saco, mas enfim, o uso tá show de bola, só faltou o ar condicionado aqui pra ficar no padrão, e essa traseira aqui é muito feia, é a vida né, acontece, então, bora lá, a gente tá aqui na garagem, o uso já tá pronto, essa frente aqui tá um pouco achatada né, mas, deixa eu ver se o farol liga, não, o farol liga junto com o Exalta. Então é isso aí, ó, já não tá mais com a ajuda da guarda né, tá fazendo aquele barulhinho quando abre a porta, o ventiladorzinho aqui ó, tá animado tá, aí, ó parou, tá animado aqui também, se liga aqui no, nos detalhes, Câmbio manual tá, tem um caixa aqui de dinheiro, a frente, como sempre o nosso pack do RKC vem, sempre com essas caixas na frente, é que não tem muita coisa animada não, mas eu acho que, deixa eu ver, não tá animado, isso aqui não, olha, a chave tá animada. Isso aqui é pra ligar a luz alta, é, até que eu, liga as luzes aqui do salão, do motor, é, Isso aqui liga o ventiladorzinho, isso aqui liga o ar, é, isso aqui eu não sei, isso aqui liga o letreiro né, é, letreiro desligado, letreiro ligado, isso aqui é luz do salão, freio de mão, fecha. É, tá tudo certinho aqui Então bora lá iniciar a viagem Se liga no salão aí Hum, tem vídeo a trazer isso aqui VepoBus As janelas estão animadas Ai, abre Não abre essa desgraça Aí Ah, show de bola, né Deixa eu apertar aqui a cigarra Hum Tá bom É padrão RKC, né Link de download do pack vai ter na descrição, tá Então bora lá iniciar a viagem Pra quem fica com a gente uma boa viagem Quase que eu bobo aqui Troquei o som aqui Coloquei esse som aqui Parece mais com a gralho mesmo É o mesmo motor do Volvo, tá Modelo MWM Só muda a potência Deixa que eu liguei o front Liguei Peraí mano, deixa ele no final Aí depois eu volto O painel tá bacaninha, né Só falta agitar um pouco essa câmera Já já liguei a câmera de 27 aqui Deixa eu colocar o horário aqui Vamos sair às 10 horas Eu acho Não, 9h45 Coloca 9h44 Ó meu filho, para com isso É o marido do pessoal fala O marido do pessoal fala que isso aqui é o É o modelo mais feio que tem mano Mas Bem feio pra cacete Tipo Muito feio Eu acho só a traseira dele feio Mas enfim Ainda bem que não tem aqui Só em São Paulo Só em São Paulo Ótimo Bora Triguei a câmera aqui de 27 Isso Vai mano Me fecha Não, não tem, não tem ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Encheu o saco de outro Aí Aí Falou Olha que o sinal está aberto Vai subir nada Tem força mas não tem torque Chegamos em nosso terminal Ah já tem uns caras parados aqui A gente vai parar ali né Onde que a gente vai parar Acertou Chegamos aí no terminal Oeste Nosso ponto final Foi bem rapidinho aí né a viagem Isso aí Tabela completíssima aí Deixa o Zandante descer aí Enquanto isso a gente vai Mostrando aqui o carro de novo pra vocês A Qualibus O The Real A Qualibus Ela tem Vox em verde agrário né Mas o busão está show de bola Em si está bem bacana Está bem leve como sempre Parabéns aí pro RKC Então é isso aí Deixa eu ligar o carrão aqui Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Até o próximo vídeo então O link do ônibus e do mapa Vai estar na descrição Beleza então Vocês conferem aí Tamo junto então É nóis e até o próximo vídeo Falou Tchau